Salve, salve! Eu sou o Júlio. E eu sou a Flávia. Sejam bem-vindos ao Centro e hoje estamos aqui para estar reagindo a Guerreiro Caído, Tai Lung. Kung Fu Panda do Orion MC. Lançamento do Orion, Rapize e do Tai Lung, cara. O Tai Lung, ele é do primeiro, né? Se eu não me engano, né? Ele é o do primeiro filme. Lembrei, lembrei. Cara, Kung Fu Panda eu vi um e eu vi metade do filme dois. A gente tava assistindo, né? Ou não? Você não viu o filme dois. A gente pulou porque eu não gosto do dois. Aí a gente foi pro três. Ah, é verdade. Eu vi o um, a gente pulou o dois e eu vi metade do três, que é o expandinha lá. E aí eu não lembro porquê, mas eu não continuei. Mas, cara, eu tenho muita vontade de ver o dois, principalmente. O três eu quero terminar. É porque, assim, eu acho que Kung Fu Panda tem uma vibe muito autostral. Mas no filme dois fica uma bad vibe que eu não sei. Não me deixa animar. Eu não gosto do vilão do filme dois, na verdade. Daí acabei que eu não queria ver. Aí eu falei, não, vamos ver o três, que o três é legal. Aí a gente foi pro três. É, enfim. Mas eu também não gosto muito do Tai Lung, não. Não vou com a cara dele. Mas bora. Então, deixa eu começar, rapaz. Eu vou pedir pra você deixar o seu like, se inscrever, ativar o sininho e também deixar o seu comentário, tá? Estamos em busca do 30k. Então, por favor, cara, dá esse apoio pra gente aí embaixo, tá? Mano, eu gosto muito dele, cara. Gosto muito dele mesmo, do Tai Lung. É um dos meus personagens favoritos de Kung Fu Panda. Porque ele é um vilão, é um brabo, pelo que perdeu o puro, foi puro roteiro, mas a gente aceita. Mas é lógico que ele ia perder, né? A gente aceita, não tem problema. Voz, Orion MC, Harmonias e Refrão pelo Yuzo Jin, Letra, Rafão, Instrumental pelo CJ Beats, Mix Master pelo HMZ, Edição de Vídeo pelo Ninja Raps, Nimats, Hyatsong... Não, Ninja Raps, Hyatsong e Daori. Era os arroba, eu achei que eram outras pessoas. E a gente tem ali também meio peloseirado. Então é isso. Bora lá, bora lá. Ah, tá, tá certo, tá certo, tá certo. Não, eu tinha visto alguma coisa ali, tava... Tem legenda? Não, não tem legenda, parece. Não, não tem legenda, parece. Já quando criança fui treinado, excepcional em combate destinado, e você me criou como um filho, dragão guerreiro, eu seria, você me disse isso. Mas ele falou que viu maldade em mim ao invés de contrariar, você não negou e reagiu assim em ti, não posso confiar. E como eu devo agir? A raiva me controlou, não posso acreditar no mesmo que me criou. Vem pro ódio extravasar, eu sei o que me restou. Destruirei tudo e todos em nome do meu rancor. E a dor se vai com os meus punhos, e o que você fez? Eles são os testemunhos, nada sobraria. E a vingança eu teria, e se o ódio não para, por que eu pararia? Hora de pegar, o que sempre me pertenceu. Vai dizer que não concorda, que isso era pra ser meu. Me pra conquista enfrentaria, vocês dois e venceria. Só pra mostrar o verdadeiro dragão guerreiro. Mas eu perdi, não consegui. Da hora. Caraca, mil pessoas pra manter ele preso. No fundo de uma montanha, impossível de escapar, será? Olhem quem acabou de acordar. Uma pena, e foi por uma pena que eu escapei. Algemas, de todas as gemas eu me livrei. Dezenas, são todos os guardas que eu derrotei. Me libertei. Estou voltando, o verdadeiro está retornando, dragão guerreiro. E de uma forma assombrosa, se prepare tudo e todos. A Flare está furiosa, enfrentando os furiosos. Sei que não quiseram o poder de que enfrentar até logo, enquanto invicto. Cabe a fúria dos furiosos, então sozinho eu derroto os cinco. Eu não brinco, então abasto os cinco de uma vez. Eu não perdi, estou bem atrás de vocês. Um golpe vir por a paz, de igreja se vai também. No caldeio, um por um, até não sobrar ninguém. Então é no palácio de Jade, que querem ver quem eu sou de verdade. Cara, é tensão. Querem entender de uma vez, o motivo de tudo isso, e por que nada você fez. Quando eu mais precisei, pois tudo que eu fiz. Pois para que se orgulhe assim de mim. Então diga-me, diga-me, diga-me. Caraca, que legal. Posso perder mal pra alguém como você. Toda minha aceitação, guerreiro, seu dragão. Raiva, ódio, âncora, tudo será em vão. Nada, não tem caminho, não tinha nada. A furo é o meta, tchau, tchau, batalha. Toda minha aceitação, guerreiro, seu dragão. Me diz que não foi em vão. Me diz que não foi em vão. Toda minha aceitação, guerreiro, seu dragão. Me diz que não foi em vão. Toda minha aceitação, guerreiro, seu dragão. Tudo foi em vão. Ele morre, né? Ele morre? Não. Com o golpe do deduche? Eu não lembro o que acontece depois daquilo. Não é falado, se eu não me engano. Cara, eu gosto muito do Tai Lung. E um dos motivos disso é porque ele encaixa certinho no meu tipo de personagem, né? Que eu gosto. Que é um personagem apelão. Que é um personagem com uma aparência mais sombria. Que tem aquele jeito de vou lutar e lutar e lutar. Esse é o tipo de personagem que eu gosto. Por quê? Porque eu gosto do Akaza. Eu gosto do Toji. Eu gosto do Tai Lung. Tá ligado? É bem um estilo que eu gosto de personagem. Então, confesso que desde quando eu assisti o primeiro filme eu tava torcendo pra ele em vez do Pooh. Mas eu já sabia que o Pooh ia ganhar. Meu Deus, que horror. Eu achei, porque ele foi o meu personagem ali que eu mais gostei. Eu queria que o vilão ganhasse. Sim, eu queria, mas mesmo eu sabendo que o Pooh já ia ganhar, né? Afinal, ele é o protagonista, ele é o Pooh. Mas mesmo assim, cara, olha, o Arion mandou demais, mano. Cara, ficou muito da hora. Eu não sei porquê, mas eu nunca consegui gostar do Tai Lung. Acho que é porque quando eu assisti eu era criança e eu não ia gostar do vilão. Não é igual certas pessoas aqui, né? Não vou falar nada. Mas eu acho que ele morre mesmo porque tem um... Você sabe que tem um desenho, né? Tipo... Não. Tem um desenho de Kung Fu Panda. Tinha aquele desenho que passava até no SBT. Passava os desenhos, todo dia passava um episódio. E aí tem um EP que aparece um menino que é sobrinho dele. E daí o menino, tipo, é super amigo do Pooh. E aí depois ele descobre que foi o Pooh que matou o tio dele. E daí ele fica super revoltado. Eu não sabia. Realmente eu não sabia disso, não. Igual tem um de Como Treinar o Seu Dragão também. Tem um desenho de Como Treinar o Seu Dragão, que é o que passava na TV Globinho. E tem esse que é de coisa. E é muito bom, inclusive. Mas, mano, a música ficou muito linda. Fiquei até com um pouquinho de dó dele aqui. E isso que eu nem gosto dele. Mas fiquei com dó ali naquela parte do final. Ele me disse que tudo não foi em vão e tal. Ele pequenininho, muito fofo. Enfim, mano. Ficou muito da hora. Fez até eu me afeiçoar mais ao personagem a música. Enfim, rapaziada, é isso. Lembrando que o canal do Oreo está na descrição junto com o vídeo original. Então, se você curtiu a reação, peço para você deixar o seu like aí. Se inscrever. Estamos em busca do 30k. Então, dá esse apoio para a gente. Deixe o seu comentário também, que isso ajuda bastante mesmo. E é isso. Obrigado pelo todo o apoio. E bye. E tchau.